Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Peguei o meu amor e fui tecer a serra De combo escote, de beija-flor De roupa velha, vento e vapor Vento e vapor Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Peguei o meu amor e fui tecer a serra De combo escote, de beija-flor De roupa velha, vento e vapor Vento e vapor Dentro e dentro Pretty meal Também Lam Rams Viens La Tchau.